Estudámos juntos na Escola de Mário de Algarve e fizemos um estudo sobre parasitas em Carapáus. Eu subito isso. Sobre Paula Sachara. Minha. Vizou o francês. Estudamos a votar. Portanto, nós neste trabalho estudámos a presença de Anisakis, que são parasitas em Carapáus, tratos espirituales. E estudámos isto porquê? Porque o ser humano pode, ao ingerir produtos alimentares e produtos de pesca mal confeccionados ao cruz, podem causar certas patologias, como infecções ou alergias. E, portanto, este foi o nosso principal objetivo deste trabalho. Como acabei de referir, estes são alguns dos outros objetivos que nós tivemos, mas o principal foi mesmo a prevenção e a sensibilização, a certo do consumo de peixes mal confeccionado ao cruz. O parasita é um ser vivo que habita de outro ser vivo, no qual retiram os mãos para a sua sobrevivência. Nesta associação, normalmente, o ser vivo que o hospeda, que é o hospedeiro, sai sempre, costuma sair lesionado e o parasita costuma sair sempre beneficiado. Existem dois grandes grupos de parasitas, endoparasitas e jectoparasitas. Endoparasitas são parasitas que habitam dentro dos seres vivos, como, por exemplo, as lombrigas e os anisáquias, que foram os anisáquias. Existe um outro grupo, que é o jectoparasitas, que são os seres vivos que habitam no exterior do agudeiro, como, por exemplo, pulgas, pionios, carrafos. Então, a anisáquia sintecta é um peixe vítima que tem um ciclo vital que afeta peixes e marifes marinhos. E nós estudamos pela sua alergia que provoca, a alergia ambiental que provoca nos seres amantes. As suas principais características é a síndrome trilateral, o corpo cilíndrico, o seu desistido completo e a reprodução sexual. E, portanto, esta imagem representa o ciclo de infecção e o ciclo de vida do parasita. E, portanto, a primeira pergunta que se coloca é como é que ela padece no mar. E, então, o parasitado adulto vive, maioritariamente, num intestino de mamíferos marinhos. E estes mamíferos marinhos vão, ao expulsar os seus produtos de excreção para o mar, vão também expulsar os ovos do parasita. Estes ovos vão ficar, então, a flutuar na água, como o plânton, à superfície da água, portanto, segundo as colentes marítimas, e vão, então, desenvolver-se em estados larvados L1, L2, até a coluna. Os pequenos crustáceos vão, então, alimentar-se destes ovos dos parasitas e vão, então, ficar infectados. Vão constituir, então, aos coletes intermediários. A pessoa, depois, o peixe vai, então, alimentar-se destes pequenos crustáceos. O peixe vai ser, também, um hospedeiro intermediário. Uma vez o parasita no peixe, vai, então, furar o tubo digestivo e vai ficar livre na cavidade abdominal. A pessoa, depois, pode, então, enquistar os órgãos ou no músculo. O homem pode, então, interferir neste ciclo. Vai interferir neste ciclo, sendo um hospedeiro acidental. Acidental, vai ingerir os peixes ou os crustáceos. A pessoa, depois, vai, também, ingerir os parasitas e pode causar infecções ou alergias. Se o homem não intervier neste ciclo, os hóspedes finais vão ser, então, os mamíferos marinhos. E, como eu já lhe reprimo no início, os parasitas vão, então, viver no interior dos seus intestinos, vão produzir os seus ovos e o ciclo volta a repetir-se. Bem, o carval, para os seus peixos, é um peixe que cria carvômenos e vive a 270 metros de profundidade. Alimenta-se pequenos peixes, crustáceos e molúsculos e é infectado, como já vimos no salário anterior, pela Anisakis. O carval tem grande valor comercial e é muito consumido em Portugal, o que nos sujeita a sermos também infectados por o Brasil. O carval, onde nós encontramos parasitas, foi no Sida, onde encontramos 2 parasitas, nas gómeras, onde encontramos 4 parasitas, no estômago, onde encontramos 1 parasita e na gordura hormonal, encontramos 3 parasitas, sobres na cavidade abdominal, onde encontramos 3 parasitas, e indivíduos na específica dos órgãos, onde encontramos 1 parasita. Isto foram alguns dos materiais que nós usámos, durante a nossa experiência. O procedimento que nós usámos foi o método de observação dieta, em que medimos, pesávamos o peixe e retirávamos as partes dentro do peixe. Há bastante parasitas, como podem ver ali, também mais, em 29. São os parasitas já retirados da cavidade abdominal. Isto são algumas fotografias, tiradas dentro da espécie. Então, aqui estão os resultados do nosso trabalho, nomeadamente o local onde os parasitas se encontram. Com o tempo verificado gráfico, a maioria dos parasitas encontrava-se livre na cavidade abdominal. Isto aqui, um dos motivos para isso acontecer, é que os parasitas foram ingeridos e não tiveram tempo suficiente de se inquistar em músculos ou em órgãos. Por isso, ficaram livres na cavidade abdominal. Comparámos estes resultados com os da escola secundária da Baixa da Banheira e, para base deles, no último ano, eles também chegaram às novas conclusões que nós, nomeadamente na parte B, ou seja, a maioria dos parasitas encontrava-se livre na cavidade abdominal. Aqui estão os cálculos que nós efetuámos para chegar a estas conclusões. Ou seja, a prevalência foi de 70%, a intensidade média de 20,89%, a abundância média de 1,73%. Agora, neste gráfico, decidimos comparar o peso e o comprimento dos peixes e o número de parasitas que existem em cada um deles. Então, pode-se verificar quanto maior é o número de parasitas, quanto maior é o peso ou o comprimento dos peixes, maior vai ser o número de parasitas existente nele. Há uma tendência. Desculpe. O que é que é isto? Ah! Já sei! Porque, como os parasitas vão comer mais, maior a probabilidade de eles ingerirem parasitas. Os peixes vão comer mais. No entanto, todos estes resultados são um bocado condicionados, porque, como usámos uma amostra muito pequenina, pois os resultados não serão muito concluídos. É isso. Pronto. Então, aqui nesta tabela, como a minha colega já disse, nós fomos comparar os nossos resultados com um trabalho da Escola da Baixa da Banheira no ano passado, que fizeram uma pesquisa assinante à nossa, e com o relatório científico da bióloga Paula Ramos. E indicámos que houve uma diminuição da prevalência de parasitas e há também uma maior prevalência de parasitas no Bacarau, porque o relatório científico da investigadora Paula Ramos foi em Bacarau, relativamente então ao Carapau. As conclusões que nós podemos tirar daqui são que as épocas de captura foram diferentes. Como a nossa colega já referiu, a amostra era muito pequena, portanto estas conclusões não podem ser consideradas muito válidas. e os peixes capturados foram todos capturados, portanto, na mesma zona. Ou seja, a distribuição geográfica é pequena, pelo que as conclusões, como já disse, não têm grande alta qualidade. A anexiquidose é uma zona provocada pela ingestão de largas viáveis de anexiquidios. Alguma das consequências que pode vir a ter a sua ingestão pode ser a inflamação do tubo digestivo e alergias alimentares devido a proteínas alogénicas. É possível verificar também que existe maior infecção em países com maior consumo de peixe, tal como no Japão. Algumas medidas que a população em geral pode tomar para se prevenir podem ser sujeitar o peixe a altas temperaturas e colocar o peixe a menos 20ºC durante sete dias, se a infecção fossem de pratos confeccionados com peixe clube, tal como surgiu-se assim. Queremos então agradecer pela oportunidade e esperamos que tenhamos sido contestas. Obrigada. Abaixo da banheira, se tem alguma questão que queira colocar. E estas voltas. Enquanto que eu sou na pergunta ou nas questões, vamos passar aqui ao painel, que tem muitas questões. Está bom, está bom. Queria apanhar tudo com o que estou a dizer, com unha de dedos. Porque gosto muito deste trabalho e acho que é uma excelente oportunidade para vocês, para ver como este trabalho é concordante e decidir o que quer fazer. Gosto de respeito às questões e iniciativas para conhecer e vocês, como todos, a participar. Obrigada. Eu quero dar-vos também a esperança da apresentação. Gostava, por um entanto, de qualquer forma, de salientar uma parte bastante positiva da vossa apresentação, que é a comparação com os dados de trabalho de hoje. Acho que é muito importante, aliás, quem trabalha em ciência não consegue nem nem publicar artigos, nem estudar tudo o que se passa a ser todo o assunto. E vocês fizeram muito bem e ver os trabalhos anteriores que têm sido realizados. Depois, uma pequena observação em relação à estrutura da apresentação, quando nós falamos da introdução, da metodologia, dos resultados, que é representado os resultados unicamente na parte dos resultados. Então, vocês, quando digam a imagem de peixe, já estavam a dizer quantos anos é que tinha encontrado. Isso faz-se para a parte dos resultados. Lá que o peixe dizem que as partes do peixe foram encontrados, mas não dizem logo quantos, lá que não há expectativas para a parte dos resultados. Depois, em relação à comparação do tamanho do peixe, em relação ao anúncio, por exemplo, eles não comem mais, não é? Porque eles são maiores, muito crescendo, e vão fazer uma demoração, não é? Então, se não tem que ficar em que está a tocar, porque eles não comem mais, não é? Indiretamente, é por eles comerem mais, porque eles não comem mais, mas tem que viver, porque, claro, nós temos que comer, não é? Mas é principalmente porque eles não descretam, não fazem com a avaliação de nariz, então, um lancho, um pouco mais, e também, vocês mais, então, pessoal, não tem que ser nenhuma pergunta que vamos fazer, não é? O nível que tem que ir. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa apresentação, que tiveram em besoin. Eu tenho uma pequena questão, que é, vocês compararam aí o trabalho, e a certa altura falam, na parte B do trabalho de baixo do banheiro. E o que é essa parte B? Isso vai ser uma questão, de sensação. Só, se vocês estudarem, se compararem com os outros, têm que saber o que é que eles fizeram. Eu acho que, sem querer me enganar, eles fizeram dois estudos, semelhantes, mas, na parte B foi feita na escola, e eles fizeram uma experiência com o outro investigador, e eles fizeram uma experiência com o outro investigador, e eles fizeram uma experiência com o outro investigador. Depois, eu tenho outra pergunta. Não sou viola, porque eu não tenho nada a ver com isso. Vocês acham que as pessoas sabem que existem parasitas nos peixes que comem? Não, peraí. Não, peraí. Então, e que, tem-se algo de ideia de como é que se poderia sensibilizar as pessoas para o consumo mais empurrado? Eu acho que o essencial é que as pessoas saberem como é que se podem definir. é que mesmo que se sabe se devem mencionar mais os alunos, que o sujeito acha que agora está muito na moda, como é que está em Portugal, e podem perguntar aos restaurantes qual foi a temperatura de congelação, o que é que a gente teve de congelar, essas coisas todas, porque, de facto, há uma grande resoluência de visitas nos alunos. e a minha pergunta não é da ECA, é que vocês acham que podem informar as pessoas unidas? Bem-vindas. Obrigada.